Ae, Siniga, Tio Zio mandou a gente procurar o Hall dos Elevadores, setor de visita. A situação é o seguinte, eu sei que eu já tô aqui dentro, vou sair vasculhando tudo, quem quiser que me pegue na corrida. Se conseguir correr mais do que eu, tá beleza, porque senão, ó... Ah, moleque, eu tô no Rio, no Maraca, veja só. A entrevista aqui com o... o americano. Então, ele tá perguntando, né, Maracanã, muito bonito, tem parecido lá em Nova York, em Nova Jazz, onde ele mora. Como você faz? Ele tá dizendo que aqui no país, com um país maravilhoso, o Brasil, ele tá pensando seriamente em comprar aqui uma mansão, ele gostou muito daqui e tá querendo trazer a família dele inteira aí, do nosso astro. Vamos, segue ele. Com a mão, com a mão, com a mão, não sei o que esse maguco tá dizendo, mas temos um intérprete aqui inventando... O que que ele disse? Ele tá dizendo que tem dois quenianos fazendo a corrida aí. Dois quenianos? Não sou mulher, não? Não são duas quenianas? Fazer o quê, né? Ele disse, tá dito. E nós seguimos dentro do Maraca. Olha, ó. As quenianas? É, pelo menos isso sabem fazer. Correr. Aqui no Rio, então, correndo da polícia o tempo todo. Tadinho de nós, preto. Temos que viver correndo, meu. Que isso, sacanagem. Tadinho de nós. 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 Obrigado.